Fala pessoal, tudo bom? Agora a gente deu uma parada nos nossos trabalhos. Eu venho aqui hoje para agradecer a vocês, a todas as pessoas que têm se manifestado, o apoio, o carinho. Poxa, eu estou muito feliz por todos vocês terem me abraçado a essa causa e é mais uma oportunidade que eu estou recebendo. Estou colocando meu nome à disposição. A população, o povo da cidade de Manaus, do interior, está me dando esse conforto, essa certeza de ser um representante agora na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. E para mim é uma forma muito de gratidão. Agradecer, via através das minhas redes sociais, agradecer cada um de vocês pelo apoio, pelo esse carinho. Então, não esqueçam na sua cabeça, dia 2 de outubro, confirme para mim, 70, 4, 5, 6. Não esquecendo o meu apoio do meu deputado federal, Davi Reis, um grande irmão que eu tenho, 70, 70. E o nosso governador, grande, excelentíssimo, ilustre, grande amigo, Ilson Lima, 44, confirme dia 2 e vamos avante. Esse é o caminho.